Assunto não é fosse o diretor-geral, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, o Rui é exposto e a enxergar fato em sábado. O Rui é informado antes que o governo planeja atuar o pagamento para reclamar na segunda semana, mas se dá consegue, também se dá fazer transferência ao Sambacá do município, quando não se dá para pagar o pagamento e se dá fixa a data de pagamento para nós. O MSC é a semana que anuncia, e nós vamos beneficiarmos cada mês, para 209 beneficiários que nós vamos ter para pagar o pagamento na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Mais bem, também há problema técnico que o MSC precisa muito com o Ministério da Finanças, precisa tempo que o DBL finaliza o processo transferência ao Sambacá do município. Mas, provisormente, o público vai beneficiar o SIDA-NEBEMAC na Arantá-Tianê-Suku, a tua paciência, e a segunda-feira, 26 de outubro de 2020, a MSIC-SIDA-Gpele realiza o processo de pagamento. Mas, provisormente, o processo de pagamento do SIDA-NEBEMAC na Arantá-Tianê-Suisal e Inclusión e Ministro da Financias preparado, o caso daqupele determina data fixo, mas, o caso daqupele garantiza que o caso daqupele esforço tomat para depois pela acelerar o processo de pagamento. E, no fato, a gente, o caso daqupele, o SIDA-NEBEMAC na Arantá-Tianê-Suku, nem é que vai ser um direito. E, se você tem que ser. Ruimos acrescenta quase reclamante reúnção no recinto do Liliu, mas, com a sua proposta do Ministério Estatal, o caso daqupele verifica que o Lolo estávamos com um problema complicado, o Liliu, o seu chefe de família, não vai ser feita na rua. O caso daqupele, o MSIC, o que se torna a decisão? Decisão do Ministério da Administração Estatal. 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 Obrigado.